Então vamos lá fazer a cutscene de novo, que eu nem lembro mais como é que é a cutscene, que eu só testei. Eu testei, não tinha crachado, hein, velho. Vamos ver agora. A res é muito forte, eu nem carrega a cutscene, mas... Tá, foi. Eu nem lembro como é que joga esse jogo depois de jogar Tottenhamer, velho. Essa vai ser a desculpa de hoje. Ah, tinha essa tela branca gigantescamente gigante aí. Socorro, pare, tela branca, imediatamente. Aí a gente vai lá pro reino do reino do reino do Dark Souls 3, né? Eu já não tava no reino divino, agora eu tô no reino, reino divino? Ou é aquele golem do Dark Souls 2? Nossa, como você é feio. Parece meu tio. Meu tio fica assim, no No No. Aêêêê, não crachou. Que isso, eu tenho que ficar vomitando em mim, velho? Que isso, mano? É, 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 é. É uma boa fase do Covid, né, velho? E aí? Eu quero dar uma bola também que a gente saiu, não tem nada a ver a todos, vambora. Eu usei máscara, seus imundos! Fica aglomerando nessa porra, tem que usar máscara, vai ser diferente. É nada, eu ta morto também. Tem vários dragões antigos da árvore. Esse controle ta duro ainda. Fica aglomerando. Fica aglomerando. Fica aglomerando. Acho que tem que matar os brancos aqui. O outro não está contando. Ok, só uma bossa demorada isso aqui. Começo. Nossa, o convívio está muito duro ainda. Esperamos que melhore com o tempo. Depois de uma primeira parte ridícula, eu espero uma coisa muito difícil agora. Agora eu arrisei não, com certeza. Para de jogar esse flash branco na minha cara, eu estou jogando Rainbow Six não. Vou ficar bangando aqui. Ah, beleza. Beleza. Ah, beleza. Beleza. Vai dar certo sim, amiguinho. O que é isso? O que é isso? Nossa, meu amigo. Nossa. Eita preula. Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele me jogou para trás. Já peguei a manha, já peguei a manha. Pode acertar o raio, não sou o Shazen aqui. Ali! Shazen! ali 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 ai ai caralho velho essa espada dele é grande velho Shazam Falta um... Shazam! Ué, deu bom não? Eita porra, eita porra! Eita porra! Eita porra! Gagão com pistola! Caralho velho, calma aí! Dá pra dar perna nisso? Não dá pra dar perna! Nossa, não dá pra dar perna em nada! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou acertar ele velho! Ah, voltou, voltou as árvores! Voltou, voltou, voltou! Rápido, curra Zang! Curra Zang, curra! Que isso cara? Eu não entendi nada, eu não entendi nada! Ah, não me faz ter que lutar aquela... Começando de novo não velho! Nossa Senhora! That's some epic shit right there, son! Ha! Morra a ceia! Por que eu não tô deixando fazer nada? Ah, agora foi! Pô, eu esperava uma finalização muito mais sinistra, velho! Dádiva das lágrimas! Eu esperava uma finalização muito da sinistra, velho! De prima! Fala aí, né? Meu bagulho foi louco, velho! Aqueles ataques ainda pra dar perna, não! Mas faz desviar! Só que a senhora tá no chão, se você pegar um ali... Pai de Agostado Anticuloso de God of War aqui, velho! Respeita, né velho! Memória do Dragão Divino Memória do Dragão Divino Memória de batalha de um ponente extraordinário que permanece na mente do lobo Comum e com ídolo do escultor, ele confronte memória de batalha para aumentar permanentemente o ataque O Dragão Divino é a antiga divindade da flor eterna Lágrimas do Dragão Divino Lágrimas recebidas do Dragão Divino Apenas a lágrima mortal pode considerar a dádiva das lágrimas O corpo do Dragão Divino é eterno E suas lágrimas, após derramadas, mantêm forma e umidade para todos sempre Se alguém da linhagem do Dragão partilhá-las, o rompimento da imortalidade poderá ser concretizado E caralho, o que aconteceu aqui, gente? Que isso, mano? Eu não sou um SPO, não, hein? Eu não sou um SPO Nem evoluiu a doença Isso aí é roteiro, é roteiro Chave da passagem secreta Chave da passagem secreta que leva para fora do castelo de Ashina A passagem secreta pode ser encontrada no final do fosso do reservatório de Ashina Não muito longe da Torre da Lua Kuro escapou do castelo por essa passagem e o lobo quer encontrar lá Final do fosso do reservatório de Ashina Quero tem o marido desfazer. Quero com isso é o marido de Ashina E o marido de Ashina O marido de Ashina O marido de Ashina Mas não é o marido de Ashina Mas não é, pai de Ashina Mas não é nosso marido de Ashina A pledge da Lua O marido de Ashina Eu tenho que deixar o chão do chão no chão. Eu tenho que fazer o chão do chão do chão. Seja o chão do chão. Eu odeio o contra-ataque do Miquiri. Esse aqui vai ser mais difícil que o Dragão. Que porra! Nossa! Meu Deus, como é que eu tomei todo esse dano, velho? Não tô vendo nada, velho. Eu morri. Eu morri. Caralho, velho. Agora deixa eu ver o que eles estão falando. Quero testar. Vamos lá. Vamos lá. Vestida de contra-ataque Miquiri. É super efetiva. Use, amiguinha. Caiu. E agora? Vai contar? Ou esse cara realmente é Minion agora? Vamos ver. Vou repousar de novo. Vou repousar de novo. Se ele voltar é Minion. Vai lá. Nossa! É sério que eu vou ter que matar ele mesmo na base da... Da espadada, né? Pra contar. Ainda você pode cair, cara. Vai lá. やabora. Vai lá. Vai lá. Ai... Vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Beleza Não tem mais cura não Mas eu não esperava matar vocês de primeira Nem ferrando Tá louco Não dá pra brigar com o Flash não Nunca acerta isso ai vei E ele acerta todas as vezes O vento passa longe cara Esse cara é incrível Ah essa pendência era resolvida hoje Amanhã eu quero jogar Sower Hammer Beleza Apertei o parry Não pegou Boa parry A pastilha pra dar força O açúcar pra ficar docinho Vamos Vamos Apertei 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 Puxa merda Essa lança ai vai Puxa merda essa lança ai vai Meu freio ABS de corrida não é muito bom né velho, depois já vira inteiro porque o freio ABS da corrida não funcionou ali Eu acho que é só que eu estou a perder no pulo, não sei o que eu estou a correr Sim! 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 Eu diria que não da pra você quebrar um ataque ou um movimento pra fazer o cara desse ataque dele ali. Sim, o ataque dele atravessou a pedra. Bem se o Dark Stone. Sim! Vou acertar. Corre, diabo! Por que você não fica morto? Ah! Era raio, velho! Não vou adivinhar que raio você está correndo atrás de mim, velho! Joga o raio de longe! Que assim! shei! Cheio! Cri-se! Uh! Uh! Uh!!! Uh! Uh! É difícil. Não é nem pegadinha, canal bom. Por favor, Michel Temer, Michel Temer, Michel Temer, ah, 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 desgraçado. Muito boa. Puta que pariu. Mata, finaliza. 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 Por que não finaliza? Filho da puta. Essa aí, pelo meu controle novo. Filho da puta, viu? É só ele jogar raio, velho. Se ele jogar raio, é fácil, velho. Mas o cara não jogava raio, mano. Nossa, eu tô tendo um negócio agora. Calma, meu corpo inteiro tá tremendo. Meu Deus do céu, vou ter um ataque aqui, velho. Calma, eu tô tremendo. Meu Deus, velho. Meu amigo, meu corpo inteiro tá tremendo. Eu nunca senti isso na minha vida, eu acho. Parece que eu acabei de ter um ataque. Nossa senhora, velho. Calma, eu não consigo nem ler, velho. Até me põe uma água aqui pra mim. Eu não consigo pegar o copo. Eu não consigo pegar o copo da água, velho. Calma. 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 Vou segurar com as duas moças, eu vou derrubar o copo, velho. Cara, eu não tô conseguindo segurar o copo. Eu não tô com o meu, velho. Meu Deus, velho. Divinade Ishin. Memória de batalha de um aponente extraordinário que permanece na meia do lobo. Comum com o ídolo do escultor e com o flor de memória de batalha para aumentar permanentemente o ataque. Em seu apogeu, Ishin e a China se dedicam a conflitos mortais em busca de força. Uma máquina de matar com o único foco. Ai, lampejo do dragão. A arte de combate realiza um corte em alta velocidade a partir da postura de espada embanhada. Carrega para lançar ondas de vento. Seu uso custa abrações espirituais. Quando jovem, Ishin era um demônio com a espada. Passando seus dias em busca de combates mortais, ele buscava ponderar sobre como executar seus ataques. Mas sua lâmina sempre se movia primeiro. Ai, meu Deus do céu. Desafio de força. Você derrotou muitos oponentes extraordinários que agora podem ser enfrentados em sua memória com uma série de combates consecutivos. Ou seja, você pega todos os boss para enfrentar de uma vez só. Tom, vai, vai. Se vira, amigão. Tá bom, como fazer isso aqui. Desafio de força pode ser acessado através do menu do ídolo do escultor. Enfrentar sua memória do passado pode abrir novas possibilidades. Os próprios fins do conflito podem proporcionar um novo estado de espírito. Shinobi, Shinobi Zang, superou o desafio final. O que resta agora neste mundo maldito de cinzas, raios e flores bonitinhas para o Shinobi Zang? Após derrotar uma divindade da espada, na mais pura sorte já que não foi habilidade, o que resta nesta vida para Shinobi Zang resolver? Será que Shinobi Zang aprenderá a usar a espada nas costas dele finalmente? Será que demorará 10 temporadas até ele aprender a usar a espada? Será que o anime de Shinobi Zang será descontinuado? Vamos descobrir agora. Ajoelhar de Ante-Terdeiro Divino. O cara morreu mesmo, velho. Ainda bem que eu tenho uma, né? Ainda bem que sobrou uma, velho. Ajoelhar de Ante-Terdeiro Divino. O que você for assim? Ajoelhar de Ante-Terdeiro Divino. Ajoelhar de Ante-Terdeiro Divino. Ajoelhar de Ante-Terdeiro Divino. Ajoelhar de Ante-Terdeiro Divino. Autoqueiro Divino. Oteteiro Divino. Up paraneeer de Ante. O que você falou? I've neuronado! Tudo isso para eu ter que matar a criança é foda, né? Solado, solado, matei de prima esse hein, matei de prima esse boss aqui, valeu Rainbow, valeu pela raid aí, esse boss foi fácil hein, matei de prima agora, só uma espadada no peito, eu falei, é só usar a espada certa que mata de prima, o cara não usa, o escultor está vivo em, está vivo, não sei se está vivo, parece que está vivo, está vivaço, ah não, eu sou o escultor agora, sim, eu devo ter pegado o pior final possível de todo mundo que morreu, mas foda-se. O que é isso, ah prótese, ué eu ganho um braço novo? Ah não, eu tiro o braço. Outro... A nova volta... A nova volta... A nova volta... A nova volta... Olha, realmente foi um final bem bosta, hein? Bem bosta, mas tudo bem, né, velho? Importante que ele passou tudo e foda-se. Final bom em Souls-like não existe pra mim, velho. Final bom em Souls-like. Souls-like é um universo todo desgraçado, todo mundo na merda, que é final feliz, velho. Pô, de final feliz. Tem que ser final triste, você cair na merda mesmo. Você sai mal, você fala, puta, nunca mais vou jogar isso na minha vida que eu entendo a impressão, velho. Mas, cara, o jogo é bom, velho. O jogo é bom. Não dá pra dizer que não é. O jogo é bom pra caralho, é divertido. Só é muito difícil, velho. Ah, foda-se final bom. Eu gostei desse final aqui, velho. Não é o melhor final, mas é aquele final amargo. Você fica assim, caralho, que merda, hein? Tudo isso e perdi o propósito. É tipo virar Hollow no Dark Souls, tá ligado? Eu sinto que eu virei Hollow agora no Dark Souls, com esse final. Eu cumpri meu propósito de vida, que era acabar com a imortalidade e proteger o cara. Então o cara morreu. Aí como eu matei ele, eu virei Hollow. Então eu tô vagando agora, tá ligado? Aí eu virei o cara do Buda, o escultor aí. Então eu tô feliz, tô feliz pro final. Cara, jogo bem divertido. E agora a gente vai jogar o Dark Souls Remastered, né? E é o que falta zerar o primeiro aí. Então agora vamos voltar ao mundo de fantasia aqui. E matar monstros gigantes é muito mais legal que ficar brincando de PVP, igual é aqui nesse boss final chato do caralho. Mas deu bom, velho. Então, gente, pra quem estiver vendo isso aqui no YouTube, até o próximo Solto Like da Vida e... Falou! E até o próximo Solto Like da Vida e...